Música Eu trabalho em duas áreas distintas, sou cartunista, ilustrador, sou estilogravador, autor de histórias em quadrinhos, tenho trabalho já reconhecido nacionalmente, internacionalmente, tenho muitos trabalhos publicados, inclusive premiados e tal, dentro dessa área da história em quadrinhos. Porém, milito numa outra área, que é a literatura de cordel. Música Aí nunca tinha sido convidado para fazer essa junção das duas coisas. De fato, eu já tenho procurado escrever e desenhar algumas histórias em quadrinhos que misturam essa linguagem do cordel com os quadrinhos. Porque para mim não vejo muita diferença não, a essência das coisas permanece intacta. Você vê uma linguagem diferente da outra, aparentemente, mas se você observar o cinema com os quadrinhos é uma coisa muito similar. Música Então eu estou aqui ministrando essa oficina para o SESC, que creio que seja a oficina número um dentro dessa proposta. Lógico que é um trabalho que tem que ser aprimorado e ele só vai se aprimorar com o tempo. Música